Oi, meu nome é Pedro, mas todo mundo me chama de caixa. Eu sou fã de Xbox, assim, desde sempre. Tenho foto com o Phil Spencer, já ganhei campeonato de killer instinct, trabalhei na Hello Project Brasil, meu currículo de fã é Stents. E bem, tendo todo esse amor pro videogames, eu acabei me tornando um desenvolvedor de jogos. Já premiado, inclusive. Já desenvolvi jogo pra marinha e pra um monte de empresa aí. E bem, eu venho crescendo muito numa plataforma chamada TikTok, mostrando pras pessoas o cotidiano de se desenvolver jogos. E bem, como eu cresci muito rápido, tipo 30 mil seguidores em um mês, eu decidi começar a ir pro YouTube, começar a criar vídeos explicando conceitos de desenvolvimento de jogos, desmitificando algumas coisas que algumas pessoas da mídia acabam falando, mostrar eu desenvolvendo jogos, entrevistando desenvolvedores que vão lançar jogos pra Xbox, e também mostrando um jogo que eu tô desenvolvendo e que no futuro eu quero lançar pra Xbox. Eu quero lançar pelo menos dois vídeos por semana no YouTube, vídeos e fotos diários no Instagram e no TikTok, e também começar a fazer live no Mixer. Eu não tenho muito uma meta de seguidores, mas eu sei que eu tenho uma meta de qualidade de conteúdo.